Olá, estamos aqui no Conexão Universitária, programa do canal universitário, voltado para discutir a cidade, a metrópole, as questões de São Paulo e de outras grandes cidades, é claro. E hoje nós queremos falar um pouquinho com vocês da cultura dos shoppings, desse fenômeno urbano, urbanístico, mas que também tem outras conotações psicológicas, econômicas e que tem se tornado tão comum. Hoje em São Paulo se estima que hajam já 50 shoppings e vem mais por aí. Os nossos convidados para falar disso são o arquiteto Marcelo Ferraz, que trabalhou com o Lina Bardi, tem a Brasil Arquitetura, que ele está à frente, um dos arquitetos mais conhecidos do país, e o professor de Economia da Pontifício Universidade Católica de São Paulo, o professor Ladislau Dolberg, que tem discutido questões que se relacionam a planejamento, administração e economia global. Então, muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E eu queria que vocês, inicialmente, colocassem a visão de cada um sobre como vocês veem essa invasão, se eu posso dizer assim, essa proliferação dos shoppings dentro do ambiente urbano de uma cidade como São Paulo, das grandes metrópoles, na verdade. O que vocês acham que isso significa, o que isso simboliza, como isso pode ser encarado? Professor? Olha, eu colocarei o fenômeno shopping center no fenômeno da desigualdade, como pano de fundo. A gente cria ilhas de aparente prosperidade, de sentimento de pertencer à elite, onde se vendem produtos que são produzidos nos bons retiros de Paris da vida, a preços módicos e que adquirem um status importante por uma grife. Eu estive agora em Paris, na rua Rivoli, que era uma tradição de belíssimas casas francesas com produtos originais da França. Hoje, são todos ocupados pelas mesmas linhas de porcaria que a gente encontra em qualquer shopping. Os grandes nomes, as chamadas grifes. É um fenômeno de elitização. Eu poderia, no mesmo nível que, por exemplo, eu estive agora em Manaus, a cidade está a um cargo completamente abandonado como cidade, mas criaram dois condomínios residenciais de grande luxo, onde mora a elite, e com isso pode-se deixar a cidade ao léu, suja, sem serviços, serviços porque a elite encontrou as suas ilhas. Então, eu faria muito essa ponte entre o shopping center e essas diversas formas de elitização. Nós temos gente em São Paulo que pega o helicóptero para se deslocar para o litoral norte, enfim, no fim de semana, coisa do gênero. Então, você desgarra a cidade e você rompe o sistema de convívio interno do conjunto. Você cria ilhas relativamente fechadas. A gente brinca sempre que, por exemplo, o Alphaville é de gente chique, mas alguém tem que cortar a grama, tem que trazer o leite e essas coisas. Então, em torno de Alphaville tem um conjunto de residências mais modestas. Eles mesmos se chamam de alfavela. Com PH e dois Ls, atualmente. Esse sistema, eu acho que é um sistema burro que, inclusive, nos próprios Estados Unidos, está se espraiando na medida que os Estados Unidos estão regredindo para um sistema muito dividido entre ricos e pobres. Então, formam-se essas ilhas. É também ligado à riqueza e pobreza pelo impacto em segurança que a desigualdade gera. Em uma cidade, as mães estão tranquilas, que os filhos ali estão no shopping, o que é uma coisa lamentável, mas, enfim, está protegida, pelo menos, mesmo que esteja comprando bobagem. Então, eu teria como linha geral, digamos, da visão do que é o shopping, essa visão que isso se greva muito fortemente em cima da desigualdade. Tanto assim que tem muito menos presença isso, por exemplo, na Europa. E você, Marcelo, de um ponto de vista de arquitetura, de urbanismo, de cidade? Eu acho que os shoppings, quer dizer, vieram e parece que vieram para ficar. Então, eles são, de certa maneira, a negação da cidade, a negação do espaço público, de convivência, a negação da rua, a negação da praça. E como é que a gente faz? A gente tem que encará-los. Porque os shoppings também, eles são sucessores dos mercados. O mercado persa, o mercado árabe, o mercado... Temos que pensar que sempre existiram esses edifícios grandes, onde se concentrava o comércio e o encontro das pessoas. Quer dizer, isso é muito importante, que é o espaço de convivência. Os mercados são espaços de encontro por excelência. Eu, sempre que viajo, a primeira coisa, eu quero ver o mercado, eu quero ver o que as pessoas comem, o que elas bebem, como elas conversam, o que vestem. Quer dizer, os mercados ainda são os pontos altos. E hoje em dia, se a gente vai ao shopping para ver como são as pessoas, a gente está vendo, de certa maneira, uma sociedade um pouco imbecil. Porque eles estão ali, não sabem por quê, consomem sem saber o quê e por quê, consomem aquilo. Então, há um desgarramento dessa gente que frequenta shopping do mundo real das pessoas, quer dizer, do mundo que é o mundo das suas casas, por exemplo. Eles estão ali numa situação como se estivesse dentro de um aparelho de televisão, mas é uma coisa irreal. E eu acho que nós, arquitetos, devemos encarar esse desafio de fazer com que o shopping volte, se é que ele vai continuar existindo, a pertencer à cidade, a pertencer às pessoas, como as grandes galerias. São Paulo tem alguns exemplos muito bons. Teve, pelo menos. Não, mas a gente tem o conjunto nacional, é um grande exemplo, onde a cidade penetra o conjunto, o conjunto sai para a cidade. Ali é um espaço que você sente que está no espaço público. E no espaço público, as pessoas têm que se comportar de uma outra maneira, quer dizer, com urbanidade, uma palavra tão em desuso. Eu lembro que meu pai dizia, fulano me tratou com urbanidade, e eu dizia que é isso, que eu não sabia o que era, mas é isso. A gente perdeu o sentido dessa palavra, é preciso retomar. Então, as galerias, eu estava pensando que são tradições, as passagens de Paris, como foi citado aqui, de Praga, de todas as cidades antigas europeias, tinham as passagens, as pessoas se encontravam nessas passagens, que ligavam ruas, abreviavam caminhos, e desses caminhos você encontrava pessoas, comprava algumas coisas. Isso acabou. Então, o shopping center, apesar de ser um espaço público, ele ainda não é público. Eu acho que isso é uma questão séria. Ele é um espaço de segregação, é um espaço que inibe. Então, aliás, queria botar logo uma discussão para a gente levar adiante. Essa questão, tanto se fala hoje de acessibilidade, acessibilidade para cadeirante, acessibilidade para isso, para idoso, para isso, para aquilo. É preciso agora lutar pela acessibilidade social, porque eles são inibidores. Você tem vários tipos de shopping. Tem shopping, e isso não está só no shopping, está em grandes lojas e até em museus, muitas vezes, que fazem com que as pessoas não entrem nesse espaço. Não, isso não é para mim, eu não vou lá. De repente, se entra uma pessoa, já logo o segurança vem, já olha se eu quer alguma coisa aqui, o que é que está acontecendo, vamos circular. Quem quer vontade. Então, eu acho que, no fundo, é uma certa falência da cidade, e a gente não pode aceitar isso, porque a cidade é o feito maior do homem. É, mas você sabe que as pessoas, em geral, não tendo essas informações, tendem a comprar isso como se fosse um avanço. A gente fez uma pequena matéria, fomos à rua ver mais ou menos a opinião de algumas pessoas sobre o shopping. Vamos dar uma olhadinha, Nala? Não, 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 não.